Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com o meu celular, para quem está vendo, com uma pergunta que me apareceu lá no meu Instagram, arroba brum.anapaula, se você não me segue, vai para lá que tem conteúdos interessantes e eu faço, inclusive, o que eu vou fazer agora, que é pegar conteúdos, ideias, perguntas de vocês para criar conteúdos novos aqui também no meu canal do As da Mente. E eu estou aqui hoje, se os meus vizinhos deixarem, né, também, se todos os cachorros e todos os seres aqui dessa região deixarem, porque todo mundo decidiu fazer barulho agora, E hoje eu estou aqui com uma pergunta da Malu Seixas, lá do Instagram, com uma pergunta interessante. Eu sei que esse tipo de questionamento é um questionamento que ronda esse imaginário coletivo quando nós estamos falando de psicólogo, de paciente, relacionamento psicólogo e paciente, paciente e psicólogo e a Malu me perguntou aqui o seguinte, você já teve vontade de ser amiga de algum dos seus pacientes? Pois bem, vamos falar sobre isso hoje e justamente esse foi um comentário num conteúdo que eu compartilhei lá, falando sobre esse interesse de uma pessoa que me perguntou como que fazia para poder ser amiga da ex-psicóloga. E aí, Malu veio e jogou essa bomba de pergunta por lá. Pois bem, gente, se eu já tive vontade de ser amiga de algum dos meus pacientes, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, Um breve retrospecto, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, estou na psicologia aí, nós estamos em 2024? Ah, eu não sei, há mais de 10 anos que eu estou aí na psicologia, claramente percebe-se que eu não sou da área de exatas, Eu atendo pessoas online já tem uma porrada de tempo e gente do mundo todo já atendi presencialmente também aqui em Belo Horizonte, que é de onde eu sou. Naquela época pré-pandemia, depois da pandemia, todos os psicólogos tiveram que se adaptar, eu me adaptei e aí acabou que eu me adaptei mais nessa forma online e meus pacientes também. Feito esse retrospecto, quando essa pergunta chega para mim, chegam para mim também outros comentários de outras pessoas que já me apareceram aqui no YouTube, já me apareceram no YouTube, nos podcasts, no Instagram, em qualquer outro lugar, inclusive pessoalmente no meu consultório, falando de relacionamentos com psicólogos anteriores que passaram um pouco daquela linha do relacionamento terapêutico e começou a ser alguma coisa que não era um relacionamento terapêutico, mas não era uma amizade, não era um romance, aquela coisa que fica um tanto confusa, sabe? E olha, tem que ter um tanto de habilidade para conseguir transformar uma profissão, uma atuação técnica, metodológica, numa bagunça de relacionamentos. Já fica aqui com esse ponto crítico e você pode já observar que tem vários conteúdos aqui do canal onde eu falo especificamente sobre isso. Malu, e você também, cara pessoa, nunca tive vontade de ser amiga de nenhum dos meus pacientinhos queridos, não porque eles não são legais, não porque eles não são divertidos, não é nada sobre isso, assim, não é nada de cunho pessoal. É realmente porque, gente, ali eu estou concentrada a fazer o meu trabalho. E para fazer um trabalho bem feito, demanda tempo, energia, dedicação, esforço, muito estudo. Eu estou ali olhando para a situação da pessoa, para o sofrimento dela, eu não sei nem com que cara eu poderia olhar para um ex-paciente, ex-cliente, como meu amigo, como meu namorado, namorada. Eu não sei como que eu poderia olhar para essa outra pessoa que antes eu já comentei de vários assuntos no consultório, soube de várias coisas e de repente esse relacionamento muda. É possível acontecer? É possível acontecer. Já tiveram casos famosos, né, de pessoas que se relacionaram com seus psicólogos, casaram, tiveram filhos, viraram amigos, está tudo certo. Isso daí é uma questão pessoal extremamente subjetiva. Pessoal extremamente subjetiva quando feita, é claro, de forma técnica e de forma ética. Agora, quando mistura tudo, o processo terapêutico está acontecendo, vai ser amigo, amiga e continua sendo terapeuta ou enquanto a terapeuta dá em cima do cliente, do paciente ou corresponde ao flerte como se fosse uma pessoa convencional na rua, aí já são outros 500. E eu vou até confessar uma coisa aqui que é mais do meu campo pessoal, é mais do meu contexto de vida que explica muito de onde eu vim. Eu venho de um contexto, gente, onde o trabalho, o trabalho, ele é central. Assim, o trabalho é um assunto que permeia conversas, o trabalho é um assunto que faz parte da identidade do sujeito. Eu venho de uma família humilde, uma família pobre, de periferia, de gente que vem da roça e se desloca para a periferia. Consequentemente, são pessoas que tiveram 300 trabalhos durante a vida e que o trabalho, assim, foi necessário para ter o sustento, para conseguir essa micro ascensão de vida ou para conseguir, pelo menos, existir ali naquela sociedade. Eles não tiveram muito tempo para pensar sobre o trabalho. Ah, eu vou pedir demissão porque não estou me sentindo muito bem no meu trabalho. Ah, eu vou pedir demissão porque eu não sei, sabe? Eu acho que eu não nasci para isso. Cara, tem que fazer o trabalho e o trabalho tem que ser bem feito porque eu não posso perder essa oportunidade. Corta para mim aqui que viu todo esse retrospecto, que nasceu com esse retrospecto, eu não me sinto confortável de olhar para o meu trabalho como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um assunto ou um trabalho que eu pudesse fazer e, sei lá, manchar a minha carreira, ser mal falada na internet ou entre as rodas de colegas psicólogos ou entre as rodas de pacientes de psicólogos, porque esse é o meio do meu sustento. E, querendo ou não, para mim, é uma forte realização quando eu tenho a noção, seja por feedback ou quando eu percebo na evolução do paciente que o meu trabalho está sendo bem feito. Aí, lá vou eu tentar misturar afeto que é meu, de pessoa, com o do paciente, que o paciente, é claro, ele está ali trazendo questões dele. Agora, eu, enquanto psicóloga, que estou ali, não para ser amiga, não para ser namorada, não para ser confidente nessa questão afetiva, de relacionamento afetivo, eu preciso ter muito cuidado com isso para proteger o próprio paciente, para conseguir delimitar que aquele espaço ali é para o privilégio do paciente, do cliente, não é para mim. no meu, eu vou na minha família, com os meus amigos, com os meus relacionamentos íntimos, na minha terapia, são esses os espaços. Acredito eu que quanto melhor um psicólogo conseguir fazer essa separação, melhor vai ser o trabalho e menos dor de cabeça ele ou ela irá ter. Fez sentido o que eu estou falando? E aí, você pode pensar assim, ah, mas é claro que você não quer se envolver com os seus pacientes porque você só está interessada é no dinheiro deles. Aquela boa e velha frase aqui de que psicólogos são capitalistas e que são mercenários e que, olha, eu não sei se no seu trabalho aí se você se relaciona com as pessoas é porque você gosta delas enquanto amigo, namorado, assim, enquanto uma relação pessoal. Talvez você precisa de entender que existem relacionamentos profissionais que não precisa ter envolvimento de querer, de gostar, de admirar a pessoa. É difícil você você criar novas amizades, não é na vida real? Já não é difícil você fazer novas amizades depois que você está mais velho? Você vai querer colocar isso como um pré-requisito no seu trabalho que você depende do seu trabalho para pagar suas contas, plantas de saúde, aluguel, para pagar energia elétrica, conta de água, telefone, para pagar essa internet aqui que eu vou usar para fazer esse trabalho que você está consumindo agora. Tem que ser muito iludido mesmo para pensar que a minha relação com o meu cliente, com o meu paciente, não vai ter envolto dinheiro porque o meu trabalho tem como um dos seus objetivos me dar essa condição financeira para o meu paciente, para o meu cliente, o meu trabalho dá essa condição de ter esse acesso ao atendimento psicológico de uma profissional formada e especializada. Aí, eu acho que é até melhor para os meus pacientes nem caçarem fazer amizade comigo porque eu já sei que eles já estão aí com umas pelejas, então, não caça mais uma para vocês não. Estou avisando. E quem é meu pacientinho, quem está sendo agora ou quem já foi, sabe muito bem que eu levo a sério o meu trabalho. Tanto porque é a coisa que eu estudei para fazer, que eu gastei muito tempo, que eu pelejei muito para conseguir uma bolsa de estudos, que eu pelejei muito para começar a fazer um nome no mercado, para começar a ter pacientes, para começar assim, sabe, a ter alguma coisa de concreto para eu me permitir me dar um luxo, sei lá, sabe, de jogar fora, de jogar fora por uma questão que não vale a pena nem para o paciente e nem para mim. Aí, se você quiser me achar chata, desinteressada, coração de gelo, qualquer coisa que seja, tá tudo bem, vou tentar respeitar a sua opinião, mas com o meu trabalho sou eu que medo. Eu espero que eu tenha conseguido aqui responder esse questionamento da Malu Seixas, muito obrigada, viu, Malu, por ter colocado ali esse questionamento, muito obrigada para vocês, caras pessoas que ficam aqui até o final, que deixam essa valorização aqui no Acidamente, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe muito bem, eu estou também no Orelo e também no Apoia-se, canais de conteúdos exclusivos para apoiadores, os links estão aqui na descrição desse conteúdo, vai lá, porque tem conteúdo semanalmente exclusivo para os apoiadores aqui do Acidamente, verifica se você não está inscrito aqui no canal também, para você não perder os próximos conteúdos que pelo menos aqui, um por semana há de existir nesse canal, muito obrigada, viu, gente, se tiverem novas dúvidas, deixa nos comentários, quem sabe vira um novo conteúdo aqui no canal, um beijo, viu, até o próximo aqui no Acidamente, tchau. Tchau.